Olha, e o corpo de bombeiros combateu um incêndio em uma residência provocado por um homem de 28 anos. Há informação que nos chega. Desinteligência entre casal. Uma briga entre um casal na rua Urbano, lá no bairro Santa Rita, na zona leste da cidade. Foi ontem à noite, noite de feriado, e segundo a polícia militar, a guarnição realizou a prisão do suspeito na rua Oswaldo Cruz. Ele estava no mesmo bairro, inclusive. De acordo com os bombeiros, no endereço, quando os militares chegaram, o imóvel já estava tomado pelas chamas, e aí começaram o combate ao incêndio. É um trabalho difícil, porque quando chega e o fogo já está avançado, em seguida os militares, o que eles fizeram, realizaram a retirada do telhado, e assim conseguiram fazer com que o local tivesse uma ventilação adequada, até para diminuir a temperatura do ambiente. Conforme os militares, foram gastos cerca de 2 mil litros de água em cerca de uma hora de combate. Olha só, uma casa pequena. Foi quase uma hora de combate. E ver o trabalho que dá, né? Todos os móveis, eletrodomésticos, roupas, que estavam dentro da residência, foram queimados. A defesa civil foi acionada para averiguar se houve um abalo estrutural na casa. Bom, o imóvel foi isolado por fitas, né? Pelo corpo de bombeiros, você vê ali na imagem o trabalho dos militares. Bom, foi mais susto, né? Danos materiais, perderam quase que tudo. E a vítima, vamos à vítima agora, a mulher. Uma mulher de 24 anos que estava nesse local, ela disse que o companheiro teria saído de casa por volta das 3 horas da tarde. Ele disse para ela que iria realizar um assento financeiro com o menino. Porém, através das redes sociais, a mulher descobriu que o suspeito estava em uma festa no bairro São José. Ô, meu amigo! Quando o homem retornou à residência, deu-se a desgraça. Começaram ali uma discussão. Ainda segundo o relato da jovem, o rapaz estava descontrolado e ela disse que foi agredida por ele com tapas e chutes. Diz que teria quebrado o vidro da janela da cozinha e ali ele colocou fogo no imóvel. Ele colocou fogo e abandonou. Relatos da vítima, da mulher. Bom, aí ia trabalho para a polícia militar que foi acionada e localizou o suspeito. Ele foi preso lá no mesmo bairro, como eu disse há pouco, na rua Oswaldo Cruz. O rapaz contou para a polícia que estava preparando a comida e após começar a discutir com a mulher, ele teria deixado o fogão aceso. No calor da discussão, ele deixou a residência. A perícia técnica foi acionada, compareceu a imóvel e aí foi feito aquele trabalho de prática. Bom, suspeito, gente, mesmo tendo falado com a polícia, mesmo tendo dado a versão dele, ele foi encaminhado até a UPA e na sequência ele e a companheira, os dois, foram encaminhados até a delegacia da Polícia Civil. O Tenente Esdras, meu amigo, ele gravou um vídeo sobre essa ocorrência e a gente mostra para você na sequência. Vamos acompanhar o que disse o Tenente Esdras. Nessa madrugada, a Polícia Militar foi acionada para comparecer numa ocorrência de violência doméstica em que o autor, após discutir com sua esposa, chegou a atear fogo em sua própria residência, sem, contudo, chegar a ferir alguém. Os bombeiros foram acionados, compareceram ao local, deram todo o apoio e o suporte no combate ao incêndio e, em seguida, as viaturas no turno de serviço iniciaram o rastreamento, ele disse que o autor havia fugido e foi localizado nas proximidades e realizada a sua prisão em flagrante.